Ela sai dos alemão, só pra dar pra criminoso Fuma um bolo do cacho, colega Pra curtir não tira gosto O blacubro tá do nada Faz a ronda na favela Tudo três tá tranquilão Entre becos e viela Sou ditão, chota demais Daniel Alves patrocina Verão chegou, piscina é lixo É só brotar Vai dar pro Paquetá Tomando banho de piscina Vai dar pro MDO Tomando banho de piscina Elas perde a linha Vai dar pro Caleb Tomando banho de piscina Elas perde a linha Vai dar pro Flamengão Tomando banho de piscina Elas perde a linha Dá pro Jorge Jesus Tomando banho de piscina Elas pula na piscina Pula na piscina Elas perde a linha Pula na piscina Pula no cacho, colega Pula na piscina Elas pula na piscina Pula na piscina Elas perde a linha Elas perde a linha Vai dar pro Flamengão Tomando banho de piscina Vai dar pro Paquetá Tomando banho de piscina Vai dar pro MDO Tomando banho de piscina Esse é o DJ Caio 22 Esse é o Dois Pes do Dendê Sacudindo a sua periquita Ela sai dos alemão Só pra dar pra criminoso Fuma um bolo do cacho, colega Pra curtir não tira gosto O blacubro tá do nada Faz a ronda na favela Tudo três tá tranquilão Entre becos e viela Sou de Tensho tá demais Daniel Alves patrocina Verão chegou, piscina é lixo É só brotar Vai dar pro Paquetá Tomando banho de piscina Vai dar pro MDO Tomando banho de piscina Elas perde a linha Elas perde a linha Vai dar pro Caleb Tomando banho de piscina Elas perde a linha Elas perde a linha Vai dar pro Flamengão Tomando banho de piscina Elas perde a linha Elas perde a linha Dá pro Jorge Jesus tomando banho de piscina Elas pular na piscina, pulando, pulando, pulando a piscina Elas pular na piscina, pulando, 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 pulando na piscina Elas pula na piscina, pula na piscina Elas, elas, elas perdem a linha Elas perdem a linha Vai dar pro Flamengão, toma no banho de piscina Vai dar pro Paquetá, toma no banho de piscina Vai dar pro MDO, toma no banho de piscina Esse é o DJ Caio 22 Esse é o dois pé do D.D. Sacudindo a sua periquita Atos!